Aí a nossa equipe voltou às forças de Divinópolis hoje à tarde pra verificar como está a situação desses locais que até então hoje receberiam a coleta. Será que o seu bairro tá no meio? Como é que tá a coleta do seu bairro aí, gente? Ai, ai, vamos ver. Aos poucos, a coleta volta a ser realizada pela Árgora, empresa responsável pelo recolhimento de lixo em Divinópolis. Um dos bairros que estavam na programação desta segunda-feira é o Nações. Põe tudo imediatamente. Tá limpinha a beleza, agora tá beleza. Aqui tava um montão de lixo e não tem nem como a gente pegar o resto, porque tem bicho. Não, tá muito fedorento, nossa mãe de céu. Apesar do recolhimento, Jayce Lane continua revoltada. A água, nada, zero. Tudo acumulado, vai no banheiro, você fica com vergonha que veio pessoal de fora, minha família de Betim, Belo Horizonte, São Francisco, o pessoal foi embora. Segundo a Árbor, não haverá recolhimento de lixo nesta terça-feira devido ao feriado de Natal. O trabalho só será retomado na quarta-feira nos bairros em que normalmente são atendidos às quartas-feiras. Segundo a empresa, nos bairros em que a coleta normalmente é feita às terças, o recolhimento foi feito no domingo, durante um mutirão. O Belvedere é um deles, mas ainda tem muito lixo nas ruas do bairro. Era pra recolher no domingo e não recolheram. Até agora nada. Até agora nada. E vando está tendo prejuízo com um monte de lixo próximo ao bar dele. Amanhã vai embora pra roça, porque não tem como trabalhar com essa carnice aqui, não. Não vai abrir as portas do comércio por causa do lixo. O jeito vai ser de base a fora por conta dessa porcariada aqui. Olha aqui, nós entramos em contato com a assessoria da Árbor pra questionar a respeito do bairro Belvedere. É que o cronograma mostra que é atendido terças às quintas e aos sábados. Ou seja, teria que estar no mutirão de ontem. E aí não souber justificar por que não foi feita lá a coleta do lixo. Ó gente, Divinópolis. Divinópolis tem quase 200 bairros. Vocês estão falando em regularizar, deixar a coisa certinha, né? Na cidade, a coleta do lixo, eu acho bem difícil. Até porque estão ficando os bairros aí pra trás, né? Na coleta. E a reclamação tá aqui, do morador, não é? E as informações desencontradas a todo momento. A assessoria fala uma coisa, as imagens mostram outras. E aí a população é que paga o preço e alto, né? Um preço muito alto. Porque também vai indo, você não consegue manter um lixo dentro de casa com a caatinga que é isso, né gente? O lixo dá um mau cheiro danado, não é? E aí vem a rua suja, aí vem o cachorro rasga isso aí. Fica uma beleza. Fica uma maravilha. E Divinópolis, hein? Que final de ano, hein? Pra Divinópolis. É Copasa que não entrega obra, é buraco por todo lado. Aliás, falar em buraco, a prefeitura começou uma operação, tapa buraco aí. Não é que é trefe, né? Porque já parou também. Gente, eu estava escolhendo o buraco que ia tapar. Ah, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, gente do céu.